Olá, seja bem-vindo à rede HDS. Você vai conhecer agora a nova caixa de teto elétrica Green GT 791T 12.000 BTU, um produto exclusivo para veículos pesados, que reúne condensador e evaporador em uma única peça. A nova Green GT 791T é muito fácil de instalar. Ela é aplicada principalmente em veículos pesados, como caminhões. Ela é 100% elétrica e ligada diretamente à bateria do veículo, podendo gerar autonomia de até 3 horas, mesmo com o veículo desligado. Possui painel de controle digital embutido, gerando muito mais economia e independência. Com a Green GT 791T, você proporciona mais conforto e qualidade do ar na cabine do seu caminhão. Transforme a sua frota. Adquira já a nova Green GT 791T. Para você entender melhor, vamos comparar os consumos de diesel num veículo com motor ligado, porém parado ou ocioso. Muitos motoristas deixam o motor ligado quando estão parados, pois dizem que ligar e religar o motor consome mais combustível do que mantê-lo ocioso. Porém, isso está incorreto. Estudos dizem que 30 segundos de motor ligado ou ocioso gastam mais que realizar o procedimento de ligar e religar. Ou seja, ao manter o veículo ligado em modo ocioso, você gasta mais combustível, emite mais gases tóxicos na atmosfera e ainda corre o risco de danificar componentes do motor com maior frequência. Agora, para ficar mais claro ainda sobre as vantagens da nossa caixa Green ser 100% elétrica, vamos apresentar a você uma comparação de consumo de diesel com motor ocioso e ar-condicionado ligado. Observe, por exemplo, um veículo com motor ocioso em 1000 RPM e utilizando o ar-condicionado. Ele consome cerca de 3,55 litros por hora de diesel. Bastante, não é? Seguindo com um exemplo, um caminhão que permanecer por 2 horas diárias com motor ligado em função de filas, engarrafamentos, paradas, etc., no final de um mês, 25 dias úteis, terá consumido em média 177,5 litros de diesel por mês. Significa 2.130 litros num ano. Considerando um valor de R$ 3,00 por litro, são R$ 6.390. A economia que um ar 100% elétrico pode trazer paga um investimento em menos de um ano. Instalando a nossa caixa Green GT 791T no seu veículo, você não necessita mais manter o motor ligado para ter ar-condicionado. Economiza combustível, emite menos CO2 na atmosfera e ainda aumenta a vida útil dos componentes da sua frota. Ficou interessado? Entre já no nosso site redehds.com, encontre a loja mais próxima de você e contate um dos nossos vendedores. Lá você também encontra o nosso portfólio completo de produtos. Aguardamos o seu contato!